Qual é, gurizada Hayara? Que beleza! De volta então a Magic 2014, sim, os duelos multiplayer que tanto vocês gostam e agora hoje com mais um outro convidado, não menos especial muito, pelo contrário, mas ainda cá está com vocês BolhaRox, o Bolha do canal BolhaRox. Fala aí, gurizada BolhaRox por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de Magic e eu roubei. É bem por aí mesmo. Gente, quem não conhece o Bolha é um figuraço, trabalha muito com League of Legends, tem um canal show de bola, estava louco para jogar com ele porque tu joga há quanto tempo já, cara? Cara, eu jogo Magic, físico, não online, há bastante tempo, jogo campeonatos e toda sexta-feira, que é o Friday Night Magic, mas adoro Magic, sempre joguei. Resumindo, estou fudido. Não, 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 para, para. Eu vi esses últimos vídeos aí, você está meio a pézinho com aquele vampiro, você está com aquele deck? Não, não, estou com outro, estou com outro, estou com outro deck. Putz, não me surpreenda, hein? Vou tentar, vou tentar, porque senão... Então, eu comprei uns blocos de jogo selado, comecei algumas, nem me lembro onde parei, pensei final de semana, fora, mas eu vou tentar fazer alguma coisa, vamos ver do que a gente é capaz. Vamos começar, clássico, gente, para quem não está acompanhando, não conhece Magic, o link sempre está na descrição de como aprender a jogar, tem um série no canal com outros vídeos, e hoje a gente está jogando a campanha de jogo selado, que é exclusiva do 2014, onde a gente monta o próprio deck, à medida que progrede na campanha, e agora dá para jogar um contra o outro também. Bom, eu vou começar aqui o duelo, o bolha está com o dele lá, eu estou com o que vocês conhecem, vocês viram selecionando na tela, não vou dar para dizer para ele que eu vou lá. E por isso, mas eu não vou poder narrar tudo, porque afinal, né, não dá para dar muita dica, então a gente vai mantendo o papo, mas eu já comecei bem dando múligas, hein? Está ligado quando você sabe que o oponente tem a mão boa, que ele começa rindo, está ligado? Ah, tá, eu estava... Não, eu estava... Olha, Mago de Jade e o Bolha Rocks, Mago de Jade... Hum, Jade, com essa figurinha... Ah, qual é, Jade? Gemas, gemas são puras... Vai lá, Tarik. Quem joga League, está ligado. Vai lá, Tarik. Ok, voltou. Tá bom? Voltou, opa. Voltei. Nossa, do nada eu tive uma queda aqui. Sabe o que é isso? Recalque do Tarik. É, Recalque do Tarik. Fui, tomei um stun básico aqui, hein? Fudeu tudo. É tu, é tu derrubando meu jogo. Ah, beleza, vamos lá. Ah, começar bem, começar bem, botar meus ratos aqui, olha lá. Ah, você está brincando comigo. Não, comecei... O que você disse? Ah, oponente, começa uma mão boa ou a gente começa a renda? Vamos testar a teoria. Ah, meu Deus. Espera aí, tá. Então, beleza. Já que você quer jogar assim... Uhum. Eu não sei o que eu jogo aqui, não, mas... Espera aí. Espera aí. Ah, já sei. Vai esse aqui. Vai esse aqui, não, não sei. Espera aí. Não vale descartar a mana, hein? Mentira, não vale. Mano, vou acreditar no coração das cartas. Vamos embora. Sabe que isso é quase uma Blast Shamer para quem joga Magic, né? É verdade. Olha o cara, velho. Tocou fora um clone. Que ruim. Calma, é porque você não está ligado com o combo desse deck. Calma. É, verdade, verdade. Vou até agradecer por isso. Nossa, sabe o que eu estava pensando no outro dia? O que? A gente podia chamar umas meninas, né? Fazer um 4x4 de um Striper Magic. O que você acha? Um Striper Magic. Estava lendo. Estava lendo. Gente, mano. E se ficar com um ponto negativo de vida? Ai, ai, ai. Ficou devendo, hein, moça? Ficou devendo. Mano, desce mais. Eu não sei qual é o combo do deck. Deixa eu dar uma olhada nisso como é que funciona. Ah, não. Faz isso, não. Permute o controle. Hum. Olha o cara. Ué, ué. Destrua a carta virada. Está sem mana para isso. Escorpião vai me encher o saco e clone é um problema. Mas não. Peraí, você descarta uma carta? Como assim? Eu escolho qual carta que eu quero descartar da tua mão. E tu fica só olhando e chora enquanto eu olho a tua mão. Cara, você comprou cash, não foi? Não, comprou cash. Ei, 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 ei. O que? Tipo, card revelado. Tá, vou terminar. Eu não escolhi. Você escolheu sim. Ah, tá. Ah, tá? Porque, tipo... Escolheu o escambo. Ah, tá. De permutar e tal. Quem viu na minha tela aqui viu que, tipo, eu não selecionei nada. Mas beleza. Eu tentei, mas não ficou brilhando. Muito estranho. É. Sabia que a M14, muita gente está falando que vê uma expansão muito fraca, cara. Para o Magic, tipo assim, de... Que joga de mesa e tal. Porque o Magic 14, ele é só expansão, né? Mas se você for juntar ali e jogar um T2, que são os últimos blocos, né? Muita gente fala que ele veio fraco, velho. Pois é, eu tô pra ver agora o lançamento nesse final de semana vai ter. E eu sei o que aconteceu. Ele veio fraco porque é um relançamento, uma reedição de vários... Sim. Outras cartas que já existiam, né? Então, eu não vi realmente cartas novas que fossem ser um problema. Tem uma muito boa. A porta bateu no calabouço? Não bateu o calabouço. É uma... Ozzy. Alô? É, bateu a porta do calabouço. Ah, tá. Eu tenho... Cara, eu juro que eu pensei que era uma carta. Bateu a porta do calabouço. Falei, isso é uma carta, velho. Então. Que era uma Ozzy. Que você... Eu não vi ela em jogo ainda. Eu não vi ninguém tirar ela. Que você paga uma mana e você exila uma criatura do seu oponente no cemitério. E você ganha mais um, mais um. Eita, pô. Se não me engano, ela é a melhor carta de M14 atualmente. Tem que dar uma olhada. Isso aí, jogando contra o deck de, por exemplo, zumbi, o cara tá fudido, né? Sim. Não pode botar nada no cemitério. Ah, é. A carta virada. Chega, né? Chega, né? Eu já tava contando com isso, mas beleza. Vai lá. Não que eu pudesse fazer muita coisa, eu respeito, mas tudo bem. Eu tava com medo de você botar aquele encantamento mais três, mais três, tá ligado? Ah, sim. Bota fé. Tá com ele aí? Não dá nada a tentar, né? Vamos deixar quieto. Ih, tá demorando muito, tá complicado, hein? Tá. Ai! Eu sei que, olha só, eu sei que você tá querendo, tá... Eu sei que você tá com mais três, mais três, negócio de iniciativa na mão. Eu vou deixar passar, que eu sei, tá ligado? Ah, eu sei, Zé. Ok. Eu sei. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando, e... não é isso, não. Não? Não. Olha, eu tô encantado. Vícola de vida. Interessante. Cara, minha mão tá com uma merda. É, fica difícil evoluir sem aquelas cartas que eu te tirei, né? Sim, cara. Porque, tipo, ele era um combo, tá ligado? Eu falei, ah, beleza, vou ficar. Vai lá, espertão. Aham. É, a moral vai começar com aquela mão ali. Tu forças a um descarte, seleciona bem, tirou, pronto. Quebrou a perna dos caras. Vem mais o clime, tava demorado. É, mas o que eu vou fazer? Vou me defender. Ai, duas com toque mortífero. Lógico. Não bastava uma, não. Vamos pra duas. Calma, prima. Daqui a pouco piora. Aham. Digo mesmo. Ah, você tá brincando. Então, eu tava falando antes de dar aquele bug aqui no jogo, sei lá o que que houve. Não gosto dessa carta, quem sabe amo, sabe que eu amo essa carta. Ah, tá brincando, eu sabia que você ia pegar essa. Amo essa carta. Tá de papel de parede no meu computador. Então, trabalha muito com LOL. E LOL é quase que um... Eu não vou dizer, porque, olha, é um submundo dos vídeos, porque, pelo contrário, existe uma comunidade muito grande, os eventos são muito focados em campeonatos e tudo mais, mas não tem aquela mesma visibilidade. Eu não vou comparar com o Magic, porque o Magic nem de perto nem de longe é, mas ele tem o próprio cenário e a comunidade também, e é pouco explorado e tem uma visibilidade meio baixa, né? E no meio disso, que comparativos que tu faria? Porque, por exemplo, todo evento tem campeonatinhos e torneios de Magic, não sempre fica aquela coisa. Mas agora, por exemplo, na BGS, os maiores estandes sempre são da Riot. E eu acabei te conhecendo através de uma dessas paradas. O que que você tem pra dizer disso? Cara, LOL é muito jogado. A galera gosta, sacou? É um jogo que é free-to-play, você pode jogar aí muito, sacou? Sem pagar nada. Então, acaba que tem muita gente jogando. É um jogo que cada vez tá crescendo cada vez mais, sabe? É muito gostoso jogar LOL, é muito gostoso ver essa comunidade crescendo. Eu gosto de ver isso, porque é um jogo que meu canal hoje em dia é focado em LOL. Ele não começou sendo focado assim. Inclusive, tem muitas pessoas que criam um conteúdo muito bom de League of Legends, sabe? E isso é bem bacana. Eu acho que só tem a acrescentar. Inclusive, eu comentei com você que na BGS, cara, eu acho que vai ser um dos maiores estandes da Riot. Porque no cenário competitivo... Ano passado foi, né? É. Então, trava assim, pum, cara. Sim. E bagulho enorme do campeonato. Então... Foi, não vai, vai, não foi, vai, não foi, 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 não vai. Ah, sou, Deus do céu. É porque eu pensei aqui, eu falei, não, deixa pra daqui a pouco. Hum, bom saber que tem alguma coisa. E aí? Final do seu turno, né? Fazer um lampejo. Hum, hum. Sabe o especial, pessoal? Isso aqui, ó, lampejo ele pode usar como se fosse uma mágica instantânea. Usa o noturno dele pra não ter jogo de invocação. Ele assassina a criatura virada, ok? E eu digo, foda-se o que tu tá fazendo. Tipo, eu tô pouco me lixando que tu quer. Eu trago ela de volta. Ah, tá brincando comigo. Tu achou mesmo que eu ia deixar? Ah, dá licença, velho. É, né? Fazer o quê? Agora, se você me atacar, você também perde a sua. Tem essa, né? Ou não. Ou você pode... Ou eu posso o quê? Não, deixa eu cair. Tu vai dar... Ah... Ah... Não vou dar ideia, né? Não vou dar ideia, vai que... Tipo, uma coisa assim? Tipo, isso, né? Ah... Não, 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 mas eu não vou fazer, não. Não? Claro que eu vou te mostrar a carta. Merda. Tava tão feliz. Aham. Né? Ai, ai. Tu sabe, se passar, tu toma dano, tu vai pra nove de vida e eu tô aqui, subindo a vida. Tu pode me dar três de volta. Mas a tua vida não tem volta. O que que você faz? O que que você faz? Eu desconecto, falo aqui com a gente e a gente começa outra. O que que você acha? Já era a minha safadinha. Mas então, e o... Pra esse ano, vai ter campeonato da BGS? Afinal, vai ser lá também. Como é que tá a preparação? Porque eu estive acompanhando muito progresso da Pay. Esse ano tem mais times, times novos. Já rolou toda uma história, o pessoal que acompanha sabe. Tem a Cage, né? A história. Como é que tá o cenário competitivo de LoL hoje? Cara, tem muita... Tem muitas equipes aparecendo aí. Sacou? Tem muita gente nova, muita gente que sabe jogar, que tá aparecendo. Isso é muito bom, sacou? Tá bem aquecido. E vai ter campeonato. Se não me engano, foram oito equipes que estão participando, são as melhores, assim, atualmente no Brasil. Também tiveram muitas equipes boas, cara, que ficaram de fora. Mas só cabe oito, né? É. Então, teve muita gente aí, bacana. Eu acho que, cara, vai ser um dos tops desse ano, sabe? É... A BGS. Porque... Mano, só time grande, só vai ter jogão. Se você curte League of Legends, cara, fica ligado. Eles sempre fazem uma live do stand lá, sacou? Então, se o pessoal curte, cara, assiste, que tá muito da hora. Tu viu ali o que aconteceu, né, fi? Não vi. Pois é, tu viu. Quase chorei. Tá bem terreno. Tá bem terreno. Ah, não tem problema. Bota o terreno aí pra baixo, eu te ajudo. Descarta alguns. Não tem problema, descarta com isso, não. Acabou? Não, acabou. Acabou, não tem o que descartar? Ah, saco. Você ataca com tudo. Cinco. Bloqueio duas. Passa... Não, passa um. Não, não, não. Tu acha que eu vou assim, tipo, foda-se minhas cartas? Pô. Não, eu tenho paciência. Estou em todo o tempo do mundo. Não vou deixar... Não, 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 não. Próximo turno, tu já tá morto igual. Então, esse ano eu acho que eu não vou, cara. Mas... Por que não? Porque tem muito caro os ingressos. Até eu ia até pra fazer stand. Tive conversando com alguns organizadores. Pensa, pô. É. Mas eu ainda sou de Porto Alegre, né, cara? Tem mais o custo da passagem, tem mais o custo da hospitária. Ah, tá. Fica a dica. Se alguém quiser bancar aí pra mim, não tem problema não. Tipo, o Rayar, vem, fica na minha casa e tal, e tal. A gente até vê, assim. Apaga a passagem e tal, assim. Ah, a gente leva... Não, deixa aqui, ó. Então, que da última vez os caras até disseram, não, fica aí, não, fica. É de boa. É um pessoal da BGS. Os meus amigos mesmo. A gente leva a um lugar bacana e tal. Trabalha na noite. A gente até faz uma grana. Eu digo, como assim faz uma grana? Não, não, não. Eu trabalho na Augusta e eu digo, não, obrigado, não. Ok, melhor de três, começamos bem, um é zero. Vamos continuar aqui pelo deck selado. A última vez eu inventei moda, me fudi. E eu vou fazer a mesma coisa. É selado? Vamos de selado? Vamos de selado, eu quero mostrar um deck diferente pro pessoal. Vamos ver o que acontece aqui. Cara, eu tinha que botar nome nos meus decks, eu já não sei mais qual que é qual, cara. Sério? O meu eu botei aqui, don't nef me. Pois é, eu esqueci de colocar nome. Eu não sei se é esse aqui que eu quero. Vamos ver no que vai dar. Tem uma parada muito bacana. Porque eu até falei com você, o canal, meu canal tá chegando há um ano agora, sacou? Eu conheci muita gente bacana nesse meio tempo. E nesse final de semana, a gente tá gravando isso numa terça-feira, né? Um amigo meu de Santos, veio aqui pra casa, cara. Isso é muito legal. Cara, isso é muito show. Conhecer o pessoal, assim, e ir trazendo e tal. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é só pra escolher uma mana qualquer. Ah, tá. Aí entra virado e tal. Isso é muito bacana, cara. É, 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 essa mistura, essa, essa união, assim, tipo, ah, eu conheço teu canal, tu conhece meu canal, a gente vira amigo, se conhece. Quando daqui a pouco, pô, vamos se encontrar, vamos jogar alguma coisa junto, vamos num evento lá e tal. Esse tipo de coisa é uma coisa que realmente só o YouTube fornece, né? E os jogos, a comunidade de jogo online em si, não são raros as ocasiões em que tu vê pessoas se conhecendo em jogo, às vezes até começar um relacionamento. Isso é muito legal. E hoje, nos dias de hoje, acaba se tornando uma coisa mais comum ainda, né? Vamos começar bem o jogo? Vamos começar bem. Não. Ah, não, para aí, não, não. Ah, sério? Tava guardado. Vem cá, você tem que ouvir nesse deck só pra me saber. Ah, não, imagina. Não, não tenho com o Vera. Sério? Ou você tá mentindo? Pois é, tu vê que coisa, eu tenho com o Vera. Tá na sua mão? Cara, se eu te disser que tá... Ah, vá, tia! Calma, calma que tá tudo sob controleira. Ah, é? Conte-me mais. Calma, calma, calma. Pera aí que eu tô mentindo pra mim mesmo. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Rapaz, a situação está tensa e dramática. É, acho que isso aqui é a melhor coisa que eu posso fazer. Comprar carta. É, nunca é demais. Menos que eu faça descartar tudo depois, mas tudo bem. Vou te falar uma coisa. Ah. Eu jogo do Magic Físico, Mono Red, tá ligado? Eu odeio a gente que joga de Mono Blue só pra ficar Cautero. Nossa! Cara, uma vez eu quase fui linchado no campeonato. Eu fui jogar com Battle Witch, né? Porque não tinha restrição. Era meio liberado o formato do campeonato. Bater Witch porque não sabe que tem tipo 500 cartas, tá ligado? Todas as cores. É anulação, busca, anulação, busca, anulação, anulação. A moral é tu acabar com o deck do cara antes de acabar com o teu. Cara, quanto ódio eu fui pra casa com carga da cima de mim. Hoje, no T2, que é o formato que eu jogo, que a galera... O que é o T2? São as últimas expansões, os últimos dois blocos. E tem uma parada bem legal, que tem um deck de controle chamado Sphinx, sabe? Inclusive, que cai em setembro agora. É um deck que ele simplesmente mata todas as criaturas em jogo, toda hora. Que legal! É muito chato! Então imagina o meu deck, que é um deck mono-head de tipo, um monte de criatura batendo rápido, se ferrando, sacou? É assim, é a vida. Então se o cara não tiver um... Se não tiver com o head pra cima de ti, ou com o deck azul de Counter-A, tá ful. É, o mono-head é assim, ele vai. Você não pensa, você vai jogando. Cara, eu ainda tenho que estudar muito as últimas edições agora, pra conseguir formar, porque como a gente falou de sinal de semana, eu vou fazer o torneio de selado, então eu vou pegar seis Buster lá na hora e fazer alguma coisa. Eu tenho que estudar bem a estratégia. Eu não sei bem o que eu vou fazer. Cara, selado, muita gente acaba fazendo de três cores. Eu aconselho você a fazer de duas cores. Se você fizer de duas, já tá meio que amendado, sacou, pra ganhar. É, o que a gente tá fazendo aqui, basicamente, né? É. Que ele fica melhor. Eu joguei de Boros, no lançamento da última expansão, antes do M14, que foi... Eu não lembro o nome agora. Sacou? Mas... É muito bom. Eu tô só me protegendo aqui. Quem tá vendo, eu botei aqui. Opa! Ah, tá. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Padia. Tá pedindo pra morrer já. Padia, vamos lá. Volta pro cemitério. Cara, tá chato com isso, né? Olha lá. Mandou de volta pro cemitério. Eu ainda ganho minha vida igual. Ok. Já ficou. Seria uma pena se alguém tirasse essa carta do cemitério. Ah, até não tem outro coveiro na mão, cara. Impossível. Sério, é impossível, cara. Não tem como. Deixa... Mas não existe só coveiros. Não existe só essa opção. Tu veja só. Eu gosto muito dessa carta. Eu odeio essa carta, tá achando ela inútil. Ela entra virada, uau. Grande coisa, baixo custo. Ah, mas ela é legal, cara. É uma sensação de vermelho no teu deck, né? Mas o que eu gosto dela é o comentário. Ah, sim. Os zumbis possuem apenas um passo. O manco. Isso é muito legal, cara. Eu invoco pra sódia. Ai, ai. Aí eu imagino tipo o zumbi atacando o mago. Ele cai onde chegar. Ai, cara, eu tô com vida sobrando. Tu veja só que coisa. Eu vou trocar um pouco de vida por carta. Acelerar um pouco o meu jogo. Tá, beleza. E... Bom. Vou colocar isso aqui, sabe? Só pra colocar e tal. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver. Não, não. Já tá na mesa. Esquece. Não aluga mais. Não tem. Só tem um pântano. Eu jogo lama em cima dessa carta. Aí eu falo. Nossa. Vai sujar o meu elixir. Você tá putrefado o elixir. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a minha bomba? Tô esperando a minha bomba. Virou rasta agora? Não, é porque... Não vem fazer apologia a drogas aqui. Não, tô falando da bomba do deck. Tipo, a criatura mais forte e tal. Deixa eu ver. É, porque tu tá só com 24 cartas aí, né, velho? Tá tipo... E aí, agora? Numerozinho é tenso. Você vai fazer alguma coisa. Tá acabando já. Campo. Uau. Medo. Faz nada, não. O que tem no meu cemitério? Rapaz, tô finindo de pegar aquela carta ali do cemitério que é lula criatural, porque eu tô com medo que o vampiro voltar de jogo. Deixa o meu vampiro quieto, coitado. Deixa eu ver. 19, 16... É, dá. Tá bom. Tá bom. Continua. É. Eu passo. E agora eu invoco o pântano. Ah, que legal. Vamos manter o ritmo. Tá legal, assim. Só no CEP. Só no CEP. Ah, você mudou de deck. Agora que eu vi, né? Não tem nada verde. Né? Ah... Tu vê só que coisa. É, passou assim com quatro carros na mão? Eita, nóis. Rapaz, eu vou te falar que veio a carta da vitória. Hum... O nome da carta da vitória, tipo... Ah... Tipo, você perdeu. É. O que você tá fazendo aí? Vamos lá. Estudo no barco pra minha criatura. Ah, tá. Ah, que legal. Hum, eu fui pra 13 de vida. Uhum. Uhum. O manco tá te batendo. O zumbi manco voador. Nossa, sério? Você já vai pegar, já? Olha só. Todas as cartas estão agora disponíveis pra mim de novo. Hum. 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 E eu ganhei cinco de vida. Hum. E eu vou continuar te batendo um por turno. Ah, pelos meus cálculos aqui, pela matemática... Eu acho que eu perco desse jeito. É. É. É, eu também acho. Ai, ai, tu vê. Complicado agora. Eu fiz na esperança de, tipo... Por favor. É, não posso. Vamos botar uma fada aí? Ah, 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 ah. Deixa eu mais essa fadinha de Edward. É, fadinha, fadinha Z, Edward. A carinha lá. Não é que ainda parece? Se ele tivesse alguma expressão facial, né? Mais um, pra quê? Ah, pra... Vamos pra velha de três, né? É. Acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Deixa eu aqui. Tudo voando. Ah, voa! Vampiro, cadê você, vampiro? Cara, saudade do vampiro... Saiu o deck de vampiro 2.6 e 13. Muito foda. Adoro pro meu. Cara, eu fiquei muito fudo dele ter sido lançado. Porque ele é um counter no meu deck muito grande, sabe? No meu deck físico. Eu já fiz de muito jogo por causa dele. Porque ele me trava. É muito ruim. Eu tenho uma carta agora pra te parar, voador. É? Uau! Nossa, hein? Ah, ganhei vida. Ganhei mesmo tempo. Não desisto. Não desisto. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Mano. Não tem mais o que fazer. Podia vir uma carta, cara. Tô muito afim de que vim uma carta. Tu quer ganhar com estilo. Que nem o Draven. Que nem o Draven sempre. Tá bom isso aqui, será? Tá, mano. Me fala mais do LoL. Porque eu mesmo, eu tô trabalhando com o Smite. Eu tenho que dar mais atenção pro Smite. E o pessoal muito me cobrou pra trazer o LoL. Porque eu queria. Queria até fazer. E eu cheguei a pegar quase os tapetes de Nami aí. Uhul! Tem o Nami Barão Estil Bonitão no canal. Só que eu mesmo nunca achei um formato legal pra falar. E tem muita gente que realiza um conteúdo muito bom. Guias que nem tu. Que nem o LoL do BR. Que nem o Pato Papão. Os guris do Cune Space. Sim, os caras são muito bons, cara. Não, o Cune tu não sabe. Eu que apresentei o LoL pra eles. Sério? Uhum. Caramba, os caras tem um conteúdo muito bom de LoL, velho. Uhum. Eu apresentei pra eles, tipo, dois anos atrás. E eles eram muito cotocos. Nossa, daí vando, assim, tipo nível 1, 2. Sabe? Uou! Aí eles, não, mas tô aprendendo, né, que tem paciência, não sei o que e tal. Não, tudo bem. Quando vê duas semanas depois, né, asiático. Né, já tá. Uhum. Eu disse que essa carta iria ali parar. Uhum. Agora, me dá essa. Uhum. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não faz, velho. Unix, não. Não estraga, vai. Calma, foi misclick. Só tava te... É psicológico. Uhum. Uhum. Pô, que legal, hein. Bacana essa carta aí, hein. Né? Legal ela. Mas é um negócio aqui bem legal. Uhum. Assim, ó. Essa carta aqui, ó. Olha que legal. Ah! Eu tentei. Mandei ela. Tentei. Ah, pegou pra ti? Show de bola. Pode ficar, tem outro aqui. Mas, então, o que a gente tava falando, os caras são muito bons, cara. Tem coisas muito bons também. E a galera é muito gente boa, velho. Muito, muito. Eu já troquei ideia com o Pato Papão. Hum. E também com o Law do BR. O Law do BR, de vez em quando, a gente joga. Pai, eu conheci, inclusive, se eu estiver assistindo o Law, mais uma vez, eu nunca canso te pedir desculpas, porque eu fiz uma entrevista com ele na BGS, e eu... cara, eu perdi a entrevista. Sério? Eu perdi a entrevista simples assim. Hum. E... Fiquei muito chateado. Porque eu queria dar uma força pro canal dele, então eu sempre dei like, sempre dei... É o favorito, na medida que eu via o conteúdo. Olha só, a vida de alguém baixou, hein. Ah, relaxa. Tudo sob controle. Ou não. Bom, deixa eu... Matar isso aqui. Ah, tá, 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 tá. Porque vai que você tem... Eu vou fazer de conta que, tipo assim, eu sei que você tem um deck branco, e você vai no lado todo o dano desse turno. Você sabe disso, né? Mas não precisa mentir pra mim. Eu sei, cara. Não vai? Não. Não? Não posso fazer muita coisa. Não, você tem um deck branco. Três planistas ali. Pausou. Hum. Eu vou fazer de conta, né? Coloca a trova, tá. Deixa eu ver aqui. Não, porque é um custo que eu tô fazendo. Tipo, eu te tiro essa carta, e com essa ação, tu ganha a vida. Ok. E aí eu... Só que ela já aplicou o efeito, e eu morri. Eu morrei. Ela já tinha aplicado o efeito. Ah! Ah! Win! Ok, 1x1. Agora a gente vai pro duelo da campanha. Vamos ver o que que rola aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem como mudar as opções. Não. Tem que recriar a sala. Pois é, e aí eu perdi a gravação com o Loa do BR. Curto pra caramba o conteúdo dele. Gente, todo o pessoal que tá sendo falado, comentado aqui no vídeo. O link vai tá na descrição. E recomendo sempre o canal dos moleques, que é muito bom. Mas cara, mais legal é justamente que nem tu falou. Ainda mais jogos que nem esses, tipo, é a possibilidade de tu trazer as pessoas e compartilhá-las. Porque é um pessoal muito divertido. Então, ah, vamos jogar junto, vamos fazer alguma coisa. E acaba saindo, às vezes, um vídeo muito legal. Uhum. Como eu não duvido que seria com ele. O que que eu vou jogar contigo? Eu tô vendo aqui também, tu escolhi. Eu tenho que mudar uma parada. Não, não dá pra mudar agora. Deixa quieto. Uhum. É. Hum, né? Hum. É bem bacana. A gente se conheceu jogando League of Legends, não foi? Foi. É isso aí. Eu conheci a Vicky no BGS, através da Jessica. E aí ela me apresentou o teu trabalho no UTS lá, no mesmo qual. Eu acho que não foi nem trabalho, foi a gente... É, vamos jogar. Aí você nem sabia, sacou? Uhum. Rapaz, minha mão... Vou até te chorar. Vou parar a tua mão aqui. Ah, melhorou. Melhorou. É, vambora. Vamos até, irmão. Ida, hein? Você fez Mulligan? Não. Ih, tá jogando de soldado? Não. Não? Não. Eu pensei... Sabe, da última vez eu joguei de soldado e não foi o suficiente. Soldado é muito apelão, cara. Você quer... Você quer que eu apele? Vamos lá. Vamos lá, vamos puxar terreno. Ah, de novo esse deck, cara. O cara é muito apelo, essa porra. Lógico que não. Vamos lá. Lógico que não, dizer. Eu não joguei com esse deck ainda. É do Ajani? Aham. Interessante. Vamos lá. Tu tá com o do Garruc, velho? Não, eu tô com o do... Da Xamã. Ah, tá. Porque eu não sabia que essa tinha no da Xamã. Muito chato essa carta. Qualquer carta com a Terragem é muito chato. É só... É aquele do... Não, não vou contar, não. Deixa surpresa. É, da flautista, das criaturas que eu aniquilar. É, é, eu manjo, manjo. Não, 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 não. Foda-se pra eu perder a carta. Tira essa merda de aterragem daí. Você acha que eu vou... Você acha? Você acha que eu vou deixar de ganhar vida? Depois eu bloqueio com um barra 1 aí. Tá de bom. Esse aqui é legal. Essa carta é pra mim um dos melhores do DM-14, esse aí também, cara. Ah, sério? Já que o cara já está com o Segremório é revelado. Aham. E olha lá o que é titã. Olha quem tá ali, marroi. Nossa, que pariu, velho. Relaxa, tá chegando mais dó. Nossa, meu... Eu já tô com 6 terreno em jogo e eu vou puxar mais. Calma. Conseguiu transformar... Nossa! Conseguiu transformar o deck mais devagar de todos em um estompe. Vamos lá. Ah, eu só me fodo nessa merda, cara. Eu não sei porque eu insisto fazer essa série. Só pra mim passar vergonha. Ah, para, mano. Esse deck faz o que, o Dajani? O Dajani, ele encanta. Ah, bom saber. Mas eu não peguei uma mão das melhores pra isso, não. Cada vez que o quê? Que ele ataca? É. Interessante. Ai, 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 ai. Não foi uma boa carta. Não foi uma boa escolha ter ficado com essa mão. Calma, mano. Calma. Ó. Eu jurei que tu ia pegar o da Xandra, velho. O Monohead? Aham. Ah, porque eu só jogo de Monohead, você joga de Monohead, você joga de Monohead, você joga de Monohead, eu achei que tu ia pegar o... Ai, 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 olha só. Vamos lá. Olha ali o fi... Não! 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 Chaterreno é bom, cara. Chaterreno é bom. Sai, sai... Eu não consigo tirar o zoom agora da carta. Ela bugou na minha tela, tipo, aqui... Não! Sem dar desculpa aí agora. Não, mano, bugou. Bugou, eu não consigo tirar ela. Tô jogando como tudo é poeira travada na minha tela, cara. Ó, sem desculpa. O pessoal do vídeo tá vendo, cara. Eu não consigo ver a carta que tá debaixo aqui que eu comprei. Ai, ai... Meu, eu não tô mentindo, tá gravando, tu vai vendo o vídeo. Eu não sei que carta é essa. Não pode ser jogado nesse turno, tá. Joga aí, se for bom eu falo. Aham. Tá. Isso aqui eu vi. Mas eu não posso tacar agora. Eu não posso ver o que tu summonou lá, o que tu tem pra defender. Filho da... Não, não dá. Não dá. Não tô conseguindo tirar isso aqui da tela. Taca aí. A carta é boa. Não, tu tacou um titã lá que eu sei. É, o titã primordial, eu joguei ele, porra. É, mas tipo, não tem que ver... Não, não, não. Eu exijo... Eu exijo o rematch. Não. Eu exijo o rematch. Não. Não. Eu me liguei ainda, cara. Não. Mas eu tô com uma carta travada na minha tela, não me enxergo. Tá bugado. Só lamento. Passou o turno de ataque aí, eu não fiz nada. Ah, não. Ai, meu. Toca o Tudepoeira na mesa pra ver se desbuga. Caralho, acho que eu tô zoando, gente. Não, ô, não. Sério. Que é sério, tá bugado na minha tela, não acredita? Não. Tu vê a moral que eu tenho com os meus amigos, né? Olha o tipo de gente que eu trago pra cara. Tá bugado, ô. Pô, vou perder. Tem que se perder legal também, cara. Sai quanto ele tem cinco de vida com carta que eu nem vejo na mesa? Relaxa, essa aí você viu? Ah, não, não, não. Eu não consigo ver porque o Tudepoeira ficou na frente, mas é que tem a aniquilar. Mata logo. Relaxa, relaxa. Eu exijo rematch, não contou. É melhor de três, não é melhor de quatro. Não, não contou. Não contou, tá bugado. Não consigo ver, não tem como bloquear. Tá feio, Raiado. Não faz assim, cara. Tá gravando. Tá gravando e tu vai ver que é verdade. Aqui, eu não consigo bloquear. Não, 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 não. Chateado. Hashtag chateado. Relaxa, a próxima vem com o aniquilado. 10 barra 9. Tá. Vou até mudar de deck aqui porque... Ué, você saiu? É, eu concedi. Tava bugado. Tu vai ver no vídeo. Ah, não. Tava bugado. Tava bugado. Falou, galera. Acabou o vídeo. Abraça. Ganhei. Chato. Ah, peraí. Eu não consigo sair, né? Não, peraí. Considê a dual, se eu sair aqui. É, que você não ia terminar com a inteligência artificial. Ah. Não, chateado. 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 Mesmo deck, hein? Ah! Tá. Ah, porra. Não, eu não sei se não jogava o teu deck ainda. Você sabe o que eu vou jogar. É justo. É justo. É justo. É justo. Ah, agora eu vou vir ruim, cara. Não vim coráculo na mão. Hum. Peraí. Vamo lá. É. Hum. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Essa vez eu comecei. Por que agora não tá tão ruim minha mão não, mas... É que o que acontece é que o do Ajani, ele depende da mão que tu tira. É diferente do teu que tu busca ou o que tu quiser, entendeu? É buceia, não é diferente? Hum. Já? Ah, dois vêm com o de vida. Tá bom. Vamo lá. Vamo comprar carta, botar terreno em jogo. Pode ir. Beleza, então. Eu só continuei essa partida que vem uma carta muito zoeira, tá? Só vou avisando pra você. Zoeira. Zoeira. Muito zoeira. É zoeira. E ela é legal pra caramba. Não gosta de... da... da zoeira. Eu optei por fazer isso porque eu preciso acelerar esse jogo. Não precisa nada. Não, tá louco. Dessa vez eu não posso deixar respirar, não, velho. Vou te ganhar com uma criatura e não vou dar zoom em nenhuma tua. Eu dei zoom e bugou aquela porra na tela. Cês tão vendo, né, gente? Cês tão vendo. Ó, eu ganhei, eu tenho nem o que falar. Não, não. Tá. Melhor de três ganhou, mas isso aqui é pela honra. Vamos lá. Ai, ai, ai. Já tô buscando terreno. Ó, cinco terrenos em jogo. Vamo lá. Eu disse que eu não ia dar zoom. Eu dei zoom. Cuidado. Essas coisas de jogar com deck revelado. Agora faltou um mano. Não veio. Não veio. Hum, pá. Não veio mano, senão... Relaxa, relaxa. Tá, e aquele vídeo de logo, né, que a gente vai gravar junto? O que que a gente vai fazer? O que que você tá fazendo aí? Eu tô bloqueando. Não, cai fora. Ah, cai fora. Você acha? Deixa eu deixar passar assim. Ih, rapaz. Olha quantas mano, cara, já tá com seis mano. E eu não baixo nada, calma. Você vai entender porque que eu não tô baixando nada. Relaxa. Tá ligado aquela... É que eu quero esperar o próximo turno. Tá ligado aquela carta, mais zero, mais zero. X, duas manas. Aquela. Aquela. Então mano, o meu canal, ele é bem assim, tipo... Dos meus amigos, sabe? São pessoas que eu jogo junto, então basicamente, é uma zoeira. É tipo assim, eu brinco assim, eu falo, eu sou só um cara que eu gravo as partidas com meus amigos. Então, tem muita gente bacana lá, então a gente acaba dando risada mesmo perdendo. Sabe? É bem legal isso, cara. Tá, eu vou lá fazer o meu... Meu EZ AD mid. Mentira. Ah! Essa casa... É essa! Foi essa a casa aí, rapaz. Essa. Essa mesmo. É. Essa aqui que destruiu, que ficou trancada na minha tela da outra. Beleza. Beleza. Agora não vem mana. Ué, vai fazer nada não? O que que houve, rapaz? Cadê minhas mana, cara? Tô com três. Me dá uma aí. Olha quantas manas o cara tem. Aí ele vai lá e coloca... Aí, Idri. Mas o que eu tava dizendo? É, galera, tipo assim... São... Gameplays, né? De vez em quando eu faço alguma coisa de notícias, principalmente do PBE. Mas é uma zoeira, sacou? A gente brincando, se divertindo, e é isso que... Eu acho que meu canal serve, sabe? Pra diversão. Não tem outra... Outra coisa. E também divertir quem nos assiste, sabe? É. É uma ótima, né? Essa é a ideia. Tem muita gente que fala, pô, eu jogo com meus amigos, essa galera joga a maior série e tal. Eu queria jogar com vocês. Eu falei, velho. Vai fundo. Satora. Porque a gente tem que se divertir, mano. E utilizando já disso. Pro pessoal que, sei lá, pensa ou até começar com conteúdo no YouTube, fazer vídeo. Vou até gravar League of Legends. O que tu teria que dizer, velho? Se divirta. Ao máximo. Até porque LOL é uma parada que se tu deixar é muito estressante, né? Sim. Para de... Ô Mutley! Mutley! Tá te rindo do quê aí? Compra a carta, deixa a carta. Compra a carta, deixa a carta. Compra a carta, deixa a carta. Vai cá, né? Vai, vai que eu tenho vida. Vai que eu tenho vida. Não tem problema não. Tu, tem vida? Não tem, né? Não tem. Tá com 12. Tá com 12. Ah, tu pode virar criatura alvo quando você ataca. Foi interessante. Uhum. Pedia quantos terrenos que eu tenho. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Rapaz! Exatamente 12, bicho! Rapaz... Opa! Nossa, cara! Peraí, cara! Au! Au! É... É... Interessante, interessante. Calma! Pensa rápido! Pensa rápido! Não! Vamos ver só. Faz isso aqui. Será? Será uma vitória? Será uma vitória? É... O que é que ele tem 10 mana lá? Quatro cartas na mão. Não gosto disso. O que você acha que eu tô aqui antes de baixar qualquer coisa, hein? Ah... Tá! Ah... Tá... Muito engraçadinho em você. Quantos dessa? Não falhe! Essa tudo é poeira. Ah, aterrage! Claro! Vamos lá! Vamos com o jogo, tá bom! Você tá com 4 mana aí, essa daqui roda, pô! Hum... Vamos aqui... Se der que rodar... Quem vai rodar é você! Olha... Nossa, que ameaçador que eu sou! Tá com medo de mim! Para com isso, caramba! Para de botar mana! Pra que tanto? Calma, você vai ver... Aqui... Toda vez que não... Já que não dá pra ganhar com a criatura, eu vou começar a botar token em jogo. Ah... Não! Maldita saprófitas! Olha a token! Vamos token! Coloca a token! Vamos lá! 10 de vida! É boa! Começando a ficar perigoso! Começando a ficar perigoso! Ih, já tá muito tempo! Sei que não sacou ainda! Hum... Pois é, né? Hum... A escolha que eu fizer agora vai definir a partida. Hum... Quantos turnos será que eu tenho de vida? Vamos ver... Esse é o problema. É, a parada é que... Eu sacrifiquei minha Hydra, né? Hum... Só que agora a gente mudou a estratégia pra token. Beleza. Ó... Toda vez que... Peraí, como é que é? Olha lá! Olha lá, hein! Alguém falou de tokens! Alguém falou de tokens! Alguém falou de tokens! Você tá muito exaltado, fera! Mano! Mano! Eu não quero perder de novo! Não tá entendendo! Essa aqui é pela honra! Para de ganhar vida, inferno! Cadê? Entrou! Entrou na mesa e acabou! Daquilo que traga! Chega até a animação, filho da puta! Ó, gente! Hum... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, fera! Peraí! Hum... E aí? Vai bloquear! Ah, bem capaz! Só que eu tenho um turno pra vencer, senão... Eu não vou conseguir dar 12 de dano... Ah, sei lá, tipo... Sei lá, tipo, se acontecesse isso seria uma pena! Você não fez isso! Yeah! É até o final do turno? Não! É permanente! Chateado! Relaxa! Tenho mais! Relaxa! Não, mano! Para por aí! Por favor! Cacete! Acabou! Perdi! Vamos lá! Cara, aquele pacifismo! Meu Deus do céu! Nossa! Você comprou ele? Aham! Foi a carta que eu comprei nesse filme! Ah, vai descartar! O jogo tá virou pro seu jogo! Para de ganhar vida, inferno! Não! Tem quase uma hora já de vídeo! Olha lá, cara! Mano, para com essa próstata! Não! Pular ataque! Ah, para, mano! Sério que você virou o jogo? Como assim, mano? Não! Ainda bem que essa aqui não tá contando, né? Ah! É! Não tá! É verdade! Já ganhou! Hum! Caraca! Que... Eu não sei, mano! Não sei o que! Ataca, vai! Não! Não deixa quietos! Acabou! 7 e 12! Ele tem voar? Uhum! Não! A outra não tem! A outra não tem! Pois é! Enquanto ainda tem mais um turno! Vai lá! Vou parar um pouco com essa... Ganho desengrenhado de vida, caralho! Ah! Aquilo aí é um flautista? É! Ai! Mas eu não tenho mão! É! Eu tô com uma... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Só tenho oito! Eu tô com praticamente quase todas as minhas... Florestas em jogo! É! Acabou! Acabou por causa do pacifismo, velho! Ah! Pacifismo, pê! Perco, mas perco com honra! É isso aí! Tira essa aterragem aqui já! E... O que que isso aqui faz mesmo? Tira essas saprófitas daqui! Tira essas saprófitas daqui! GG! O que? Nossa, ele faz um token por um token, tá ligado? É... Em vez dele fazer everyone's tokens de uma vez! As... As... Ah, acabou? Hell yeah! Passei fez uma AP. Cara, sério. Não veio nada pra mim buscar as bombas do deck, velho. Nada. Eu falei, beleza. Tô com um monte de renda em jogo. Vou jogar as bombas, sacou? Cadê? Cadê? Caralho. É por isso que é legal do Magic. Tipo, menos esperto, compra a carta que é da virada. Eu e o Bill também. A carta da virada mortal. Uma vez eu toquei um dia do julgamento tão lindo. Tinha que ter gravado. Tinha bolha, valeu por dar uma passada aqui. Valeu por esse jogo. Vários anos de experiência com o Magic. Comprovados em duelo. Ganhou a maior de três. Dois créditos. Então, na minha vez, quem sabe a gente tira lá. Faz um aranzinho, uma hora. Faz alguma coisa. A gente combina aí. Eu dou uma passada por lá também. E a gente vai se falando. Deixa suas palavras aí pro pessoal que estiver assistindo. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Caramba, tu gosta mesmo. Cara, foi bem divertido. Eu acho que a intenção de qualquer vídeo, de qualquer pessoa no YouTube, é entreter. Então, eu espero que a galera sim entreteu com isso aí. Porque é o nosso objetivo, né? Então, eu espero que você tenha dado risada como a gente deu aqui. Porque foi muito bom. Foi bem bacana, velho. E é isso. Pessoal, todos os links estão na descrição. Não é passado no canal do Bolha. E se você, no meio disso, acabou se empolgando pelo nosso assunto. Ficou afim de, quem sabe, começar algum conteúdo. Saiba, você viu. Comece. Sempre vai ter incentivo e apoio. Seja de quem for. Vai poder contar com a gente. Tenho certeza que com muitos outros. O YouTube é uma comunidade aberta. E uma hora dessas, por que não, você pode até estar jogando comigo ou lá com o Bolha. Um LOLzinho, tá certo? Então, eu agradeço vocês por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Em seguida, tem mais vídeos no canal. Eu sei que vai demorar pra upar, mas não é por isso que a gente vai parar. E até lá, eu vou desejar a todos, como sempre, é claro. Um bom jogo. Um bom jogo.